Olá, pessoal! Você sabia que existe uma planta medicinal capaz de produzir um chá poderoso contra a incômoda candidíase? Sim, estou falando do chá de calêndula. Neste vídeo, vamos descobrir juntos todo o potencial desse curativo natural incrível. Talvez você já tenha ouvido falar da calêndula como uma planta qualquer, mas eu te garanto que ao final deste vídeo, você vai ver essa flor com outros olhos. A candidíase é uma infecção fúngica que afeta milhões de pessoas todos os anos, causando muito desconforto. Mas com o chá da bela calêndula, você pode ajudar a controlar essa incômoda condição de maneira natural. Interessante, não é? Vamos falar de dados realistas? Sabia que a resistência aos tratamentos antifúngicos tradicionais está em alta? Isso faz com que os métodos naturais estejam se tornando e sejam cada vez mais procurados e úteis. Sem contar que a calêndula tem propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e, claro, antifúngicas. Hoje, vou te mostrar passo a passo como o chá de calêndula pode ajudar a aliviar os sintomas da candidíase, fortalecer o sistema imunológico e ainda te proporcionar aquele momento relaxante de cuidado próprio. Vamos falar também sobre como prepará-lo e utilizá-lo de diferentes maneiras para obter o máximo de benefícios. Então, fica comigo até o final, porque você não vai querer perder essas dicas valiosas que podem transformar seu bem-estar. Amigas, vamos abrir nosso papo com uma pergunta importante. Quantas de vocês já passaram por aqueles momentos de puro desconforto, coceira incômoda e sensações de ardência que parecem nunca ter fim? Sim, eu estou falando da candidíase. É uma questão delicada, mas muito comum e que precisa ser discutida de forma aberta e honesta. Imagina só, você está lá, no seu dia a dia, tentando fazer suas atividades normalmente, mas aquela coceira insistente e o desconforto te tiram a paz. E para quem nunca teve, só posso dizer que é como ter um pequeno incêndio que você não consegue apagar. E aí entram problemas de sono, de concentração, é um ciclo sem fim. E meninas, há um detalhe crucial. Muitas vezes, recorrer aos tratamentos convencionais parece a opção mais rápida. Mas quem já lidou com uma candidíase recorrente sabe que nem sempre é assim. É nesse ponto que começam todas as preocupações. Será que o medicamento vai funcionar dessa vez? Ou, e se voltar de novo daqui a algumas semanas? Além disso, não podemos ignorar os impactos emocionais. A candidíase, mesmo sendo uma infecção simples muitas vezes, pode afetar nossa autoestima e confiança. É normal ficar frustrada ou até mesmo triste por sentir que seu corpo está te sabotando. E vamos ser sinceras, conversar sobre isso não é algo que a gente gosta de fazer no meio de um cafezinho com as amigas. Não é? Mas isso não é tudo. Se você já teve candidíase em regiões como a boca, o famoso sapinho, ou mesmo na pele, sabe que pode ser igualmente sofrido. Essa infecção pode atingir diferentes áreas do corpo, tornando a batalha ainda mais complicada. Pessoal, eu entendo essas frustrações e sei o quanto é difícil lidar com tudo isso. Parece que não importa o quanto cuidamos da alimentação, da higiene e do bem-estar. O desconforto insiste em voltar. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Existe uma abordagem natural que pode complementar seu tratamento e tornar essa jornada muito mais leve e eficaz. Você já parou para pensar que a natureza pode nos proporcionar alguns dos melhores remédios? Bom, acredite se quiser, mas a resposta para aquela coceira irritante e o desconforto da candidíase pode estar em uma simples xícara de chá. Uma xícara mágica, para ser mais exata, o chá de calêndula. Então, por que esse chá é tão especial? Primeiro, vamos entender suas propriedades maravilhosas. A calêndula é rica em compostos que têm ação antifúngica, anti-inflamatória e antibacteriana. Isso significa que ela não só combate diretamente o fungo Candida albicans, como também ajuda a reduzir a inflamação e o desconforto causado pela infecção. Uma curiosidade interessante aqui, a calêndula é carinhosamente chamada de maravilha por seus múltiplos benefícios para a saúde. E não é para menos. Além de combater infecções, ela fortalece o sistema imunológico, o que é crucial para evitar a recorrência da candidíase. Então, queridas, vamos às soluções práticas. Para preparar esse elixir natural, você vai precisar de 10 a 15 gramas de flores de calêndula e 1 litro de água fervente. Coloque as flores em uma jarra ou bule, despeje a água fervente, tampe e deixe repousar por cerca de 5 minutos. Depois, coe para remover as flores e pronto. O chá de calêndula está prontinho para ser consumido. Agora, como usar esse chá para combater a candidíase? Para beber, tome o chá de calêndula até 3 vezes ao dia. Isso ajuda a combater a infecção de dentro para fora, fortalecendo também o seu sistema imunológico. Se você está lidando com candidíase genital, pode usar o chá de calêndula como banho de assento. Prepare uma infusão forte de calêndula, adicione a água do banho e sente-se nela por cerca de 15 minutos. Isso alivia a coceira e a irritação. Se a candidíase afetar a pele, você pode umedecer uma gase com o chá e fazer compressas na área afetada. A ação antimicrobiana da calêndula vai ajudar a reduzir a infecção e acelerar a cicatrização. Em caso de candidíase oral, também conhecida como sapinho, você pode fazer gargarejos com o chá de calêndula várias vezes ao dia. Isso vai ajudar a reduzir a inflamação e combater o fungo diretamente na boca e garganta. E para quem gosta de mais um toque de charme na rotina, você pode até usar a calêndula para criar pomadas e cataplasmas, misturando seu óleo com um creme neutro ou com folhas amassadas da planta. O mais incrível é que você está lidando com uma solução natural, acessível e super fácil de preparar. Mas lembrem-se, meninas, o chá de calêndula é um complemento. Ele não substitui tratamentos médicos convencionais, especialmente em casos graves ou recorrentes. Então, consulte sempre um médico ou fitoterapeuta para garantir que você está no caminho certo. Meninas, agora que já discutimos os problemas pessoais e exploramos todas as soluções encantadoras com o chá de calêndula, vamos mergulhar ainda mais fundo em algumas informações adicionais e dicas práticas, para que vocês possam aproveitar ao máximo os benefícios dessa flor mágica. Primeiro, vamos falar sobre outras formas de utilizar a calêndula. Além do chá, a calêndula pode ser incorporada em sua rotina de várias maneiras úteis, que talvez você não tenha pensado. Cataplasma calmante para candidíase cutânea. Se você está lidando com candidíase na pele, um cataplasma de calêndula pode ser extremamente eficaz. Amasse folhas e flores de calêndula até formar uma pasta e aplique diretamente na área afetada. Deixe agir por 15 a 20 minutos e depois enxague com água morna. Isso pode ajudar a aliviar a inflamação e acelerar a cicatrização. Tintura versátil. As tinturas de calêndula são como concentrados líquidos, que podem ser usadas tanto internamente quanto externamente. Você pode encontrar tinturas prontas em lojas de produtos naturais, ou comprar a tintura mãe de calêndula e diluir conforme as instruções. Basta misturar a tintura com água e usar para gargarejar ou aplicar em áreas afetadas. É uma solução prática e poderosa. Pomada potente para candidíase genital. Algumas de vocês talvez prefiram algo mais fácil de aplicar, como uma pomada. Para isso, misture óleo de calêndula com um creme neutro, na proporção de uma colher de sopa de óleo para três colheres de sopa de creme. Aplique na área genital afetada para aliviar a coceira e a irritação. Agora, quero que vocês pensem em como essas dicas podem ser incorporadas na sua rotina diária de cuidado e bem-estar. A persistência e a consistência no uso das soluções naturais são a chave para ver resultados reais. Como mencionei antes, a calêndula, embora natural, tem suas contraindicações. Evite se você está grávida ou amamentando e cuidado se tiver alergias a plantas da família Asteraceae. Além disso, a calêndula pode interferir com certos medicamentos. Então, sempre consulte um médico antes de iniciar qualquer tratamento. Lembrando que a candidíase não aparece do nada, nossa alimentação tem um papel fundamental em manter nosso corpo em equilíbrio. Reduzir o consumo de açúcares e alimentos processados, enquanto aumenta a ingestão de probióticos, pode fazer maravilhas para a prevenção da candidíase. Se você está fascinada pelos incríveis poderes dessa planta, recomendo que leia o estudo. Uma revisão sobre a calêndula oficinalis em nosso blog, que oferece uma visão aprofundada sobre seus benefícios farmacológicos. Será uma leitura enriquecedora. Queridas amigas, implementar essas práticas naturais no seu dia a dia não apenas ajuda a combater a candidíase, mas também promove um estilo de vida mais saudável e equilibrado. Então, o que aprendemos hoje? O chá de calêndula é um curativo natural poderoso, com propriedades antifúngicas, anti-inflamatórias e antibacterianas. Ele pode ser consumido, usado em banhos de assento, como pomada, cataplasma ou até tintura. Espero que essas dicas maravilhosas tenham sido úteis para você. E lembre-se, continuar aprendendo e explorando o mundo das plantas medicinais pode transformar a sua jornada de saúde. Pessoal, se você gostou do que viu até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe com suas amigas, que também podem se beneficiar dessas dicas incríveis. E claro, dê uma olhada nos outros vídeos do canal para aprender mais sobre saúde e bem-estar natural. Obrigada por assistir até o final. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo.